Jurema Jurema O meu tupi para mim, Jurema acabou pra dentro da Bahia, pra te ouvir Minha Jurema, Jurema acabou pra lá do Chibu, morena serpente do olho azul Largou minha roca em Turiaçu, foi pra zona azul Que pena que as pernas do meu lugar, puxaram que nem maracujá Mancha de cipó, pode guarará, pra curar Eu falei que a Jurema, Jurema acabou pra dentro da Bahia